Salve galera, vamos lá então, mais uma semana fechada com ganho, sem nenhum loss. Hoje eu tô em conta simulada, como vocês conseguem ver aí, como eu falei, se eu estiver no simulador eu falo, se estiver na conta real eu mostro, não tem... Mas por quê? Na verdade eu tô operando quarta, eu peri ontem, foi quinta-feira, e hoje sexta-feira é conta simulada, porque eu estou testando esta grande maravilha, essa coisa folha bem dável, que é esse automatizador de estratégias do Profit Chart. Então eu coloquei aí, deu ganho na quinta, deu ganho na sexta, então a gente vai fazendo alguns ajustes aí pra ter certeza que tá entrando bonitinho, tá? Eu devo passar aí mais uma semana pelo menos aí testando ele aí, antes de estar divulgando aí pra vocês, então tá passando pra vocês a regra de execução, né? O que seria o nosso robô feito agora direto no Profit Chart. E melhor ainda, o preço dele tá em 89, alguma coisa, com 90 reais, você consegue operar aí até 5 contratos, o que tá muito, muito bom. E a partir do momento que você quiser mais, é porque você já vai estar fazendo muito mais dinheiro. Então esse final de semana, fique ligado aí que eu vou fazer uma aula somente mostrando, só com esse automatizador de estratégias do Profit. Vamos só dar uma olhadinha aqui rapidinho na nossa entrada então, eu fiz a entrada na mão também, tá? Não tinha como não fazer, e ele vai somando tudo, aqui vai mostrando tudo pra nós, né? Olha só, então a gente tem aqui, ó, a... Ah, não deu pra traçar a linhazinha, mas não tem problema não. Olha só, a nossa entrada custou, hein, gente? Custou. Hoje foi, por isso que eu digo, é teste realmente, é teste de paciência, né? Então a nossa entrada foi exatamente o nosso sinal, foi aqui, foi o único sinal, você pode ver que aqui, desde a abertura, porque a abertura não conta, nós não tivemos gatilho. Então nós tivemos, né, o nosso começo a partir daqui, sem nenhum gatilho, aqui os candles todos diferentes, como vocês podem olhar, até esse ponto aqui, ó, tudo diferente. E somente aqui então foi dado o candle, né, as barras ficaram iguais, olha só, ficaram as duas verdes, deu compra, a compra foi feita aqui, o sinal foi largado aqui, e a saída aqui, exatamente em cima dessa linha de tendência que eu tinha colocado aqui, que eu puxei lá de trás, tá? É, deixa eu tirar isso aqui da frente aqui, só pra mostrar mais uma coisinha pra vocês aí. Aqui dá pra mostrar certinho aqui, então a entrada dele aqui foi um 500, 500, 500 reais, eu vou estar mostrando como 5 pontos, 500 reais. É, é, provavelmente no piquezinho, né, ou na saída, ou ele entra com meio pontinho de atraso, que também acontece. É, vamos lá, deixa eu tirar só, tirar esse negócio aqui da frente agora, pra mostrar uma coisa aqui. Estão vendo onde eu tenho essas minhas linhas rosas, traçadas aqui, que é justamente aquilo que eu digo pra vocês prestem atenção, que eu falo, que eu explico durante a mentoria. Eu fico um tempão, chega a ser chato em cima disso. Se vocês puxarem lá atrás, olha aqui onde é que tá a minha linha rosa na parte de baixo, ó, aqui é porque eu tracei, né, essa ponta do topo aqui, que vem de outros topos e fundos lá na frente, mas se vocês pararem pra observar, olha aqui a nossa, olha só a nossa zona todinha, onde eu tinha marcado, onde eu já havia marcado, onde ele já tinha testado diversos, mas olha aqui, onde tá aqui, ó, aquilo que eu mostro muito pra vocês lá, no acúmulo dos candles amarelos, olha isso aqui, ó, que eu falo que é a zona das ordens de bloco, ou bloco orders, tá? Olha só, todo o acúmulo aqui que eu marquei, lá na frente foi fazer muita diferença, olha só como ele faz topo aqui, tá vendo? Ó, como é que ele faz outro acúmulo aqui na parte de baixo, ó, como ele vem testar a parte aqui, quando ele cai, onde é que... Olha isso aqui hoje, onde ele vem testar, tá vendo aqui, ó, ó, nessa mesma zona desses dois rosas aqui embaixo aqui, ele subiu até essa parte de cima do rosa aqui em cima, vem testar aqui, e depois que ele quebra, é que ele volta, testa de novo aqui, deixando o fundo aqui, e finalmente é onde ele dá o sinal. Mas você... Ele dá o sinal aqui nesse candle aqui, tá? Ó, ele dá o sinal nesse candle aqui, dá a vitória aqui, e vai continuando, né? Mas vocês podem ver como ele veio nessas linhas aqui, que a gente traçou lá atrás, ela vem traçada lá de trás, tá? Que eu falo pra vocês, vão pegando esses pontos, que a gente chama de ponto de controle, tá? É, é, é... São os... Os locais que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? E olha só o que ele faz, ele sobe no puta gap de alta, ele vem justamente aqui, ó. Ó, aqui eu fiz minha entrada manual, ó, aqui foi onde eu fiz minha entrada manual, tá vendo aqui? Ó, uma saída aqui, ó. Obviamente, hoje eu tô em conta simulada, mas exatamente aqui, ó. Tá? Ó, por quê? Eu tenho um sinal aqui embaixo, tem o topo batendo com o topo aqui em cima, é onde eu faço minha saída. Eu não preciso arriscar pra tentar ir mais em cima, eu não sei se vai ou se não vai. Na verdade, era até de se aguardar aqui, o que fosse fazer que ele viesse pra baixo aqui, tentar novamente esse fundo aqui, e não aconteceu, tá vendo? Então a importância de você conhecer os pontos de saída, muito mais até inclusive do que os pontos de entrada, então na mentoria é exatamente o que eu mostro pra vocês. Os principais pontos de saída, onde você deve tomar cuidado, primeiro você evitar de entrar, e segundo você usar esses pontos pra colocar o seu take profit, pra você colocar a sua meta, o seu ganho, o seu target, né? Tá, então são exatamente nesses pontos aqui, valeu? É... Eu vou preparar um vídeo legal aqui, já ainda nesse final de semana, pra gente estar, pra mostrar pra vocês inclusive, como é que vocês conseguem fazer o replay de mercado, usando esse automatizador de estratégia do Profit Chart, que tá simplesmente magnífico, magnífico. Eu acho que isso aqui vai ser aí um... um tapa na cara de muita corretora, muita... eu acho que todas elas aqui cobram o MetaTrader, porque muitas operações aqui da B3, que antes a gente às vezes era obrigado ir lá pra B3, pro MetaTrader pra fazer, inclusive a gente pessoal, a gente tem muitas estratégias aí com o Renko, e todo mundo sabe que o MetaTrader não tem Renko nativo, né? Então a gente precisava pagar aí uma... Eu acho absurdo, cara, porque afinal de contas, o mundo inteiro é gratuito, só no Brasil o MetaTrader é cobrado. O que é simplesmente ridículo, mas é bem Brasil, né? É bem coisa do Brasil. Enquanto não acabar essa mentalidade, fica difícil de a gente ir pra algum lugar, a gente subir, a gente ir pra frente. Mas tá aí então, isso aqui vai trazer assim um novo horizonte, cara, novo horizonte. O meu medo maior, quando eu fiquei sabendo do lançamento, foi o preço. Eu fiquei com medo de eles cobrarem muita coisa, mas não, o Nelogica realmente veio pra arrebentar. E esse automatizador é simplesmente fantástico. Eu já testei ele de tudo que foi jeito, com diversas regras diferentes, regras de execução diferente aí, e ela é fantástica, ela é fantástica. Então eu tô só tendo certeza absoluta aí que tá tudo certo dentro da nossa regra do Evolution, tá? E assim que tiver tudo bonitinho, tudo prontinho aí, eu também já vou tá anunciando aí, tá colocando aí pra vocês aí, tá colocando à disposição, o Max Evolution Executa, né? Que é pra gente, justamente pra gente poder fazer as nossas execuções de forma automática, automática, tudo gerenciado, direto pelo ProfitChart, o que vai ser simplesmente fantástico. Cara, vai ser uma paz de espírito muito, muito grande, valeu? Fica ligado então que essa semana ainda tem vídeo, vou mostrar tudo a respeito do automatizador, inclusive como, eu sei que tem gente aí que me perguntou como é que faz o replay de mercado, vou mostrar pra vocês como faz o replay de mercado, tá? O replay de mercado, ele vai ser exatamente como a gente coloca o alarme no replay de mercado, se você não souber colocar, você não vai conseguir fazer o alarme, o alerta sonoro, funcionar no replay de mercado. Então é básico, você tá vendo que é uma coisinha que você aprende lá atrás, você traz aqui pra frente, quando lança alguma coisa nova, e eles usam basicamente o mesmo padrão, então não tem segredo, não tem segredo nenhum. Então eu vou mostrar tudo direitinho pra vocês, tá bom? Valeu gente, fique com Deus, olha, excelente semana pra todo mundo, muito legal pra toda a galera aqui, que confiou, que entrou, que tá dentro mais uma semaninha, são quarta semana, pra grande maioria, pra uma boa parte, não é maioria não, uma boa parte, uma quarta semana, tem gente que tá fechando a terceira semana, gente com duas, não importa, o que importa é que nós estamos, desde o lançamento, há quatro semanas, sem nenhum dia de loss, nenhum, que ele vem, ele vem, a gente sabe, aquilo que eu falo, que espero que venha lá pra o ano 2100, 2200, que seja bem longe, tá? Mas pelo menos a gente tá, até aqui a gente tá indo, sem nenhum dia de loss, tá bom? Galera tá feliz da vida, pô, pessoal do Evolution, coloque aqui no comentário, gente, compartilha, eu tenho certeza que vocês têm muitos amigos aí, que estão perdendo, pessoal dos grupos que vocês participam, que estão perdendo dinheiro, tá? ajudem as pessoas, cara, da mesma maneira que eu tô ajudando vocês, ajudem as pessoas, compartilhem o vídeo, mostrem pras pessoas que vocês estão ganhando, coloquem aqui nos comentários, deixa o like aí, vamos trabalhar pra divulgar mais esse vídeo, a ideia toda, você sabe disso quando eu faço a mentoria, o valor é simbólico, o valor realmente é simbólico, é muito pequeno, tá? Só a mentoria já valeria, pô, muito, muito, muito mais, vocês sabem disso, gente, vocês sabem disso, então me ajuda aí, deixa o like, coloca aqui no comentário, você que já tem o Evolution, e há muita gente, tá? Coloca aqui no comentário, deixa aqui no comentário pra mim, como é que vocês estão indo, o que vocês acharam da mentoria, o que vocês estão achando do Evolution, deixa aqui, pras pessoas conseguirem ver e entender, tá certo? que essa é a melhor maneira de ajudar, coloque no grupo, compartilhe com os amigos de vocês, compartilhe com os familiares de vocês, pô cara, quando é coisa ruim, a gente compartilha correndo, quando é coisa boa, parece que quer ficar pra si, bate um pouquinho aquela coisa do egoísmo, né? Então vamos compartilhar isso aí, compartilhe esse vídeo aí, faça o vídeo chegar na maior parte de pessoas que vocês puderem, coloca nos grupos, manda pros amigos, pô, tá? Não esqueça, deixa o like pra mim aí, e coloca no comentário, se você faz parte do Evolution, eu vou te cobrar isso, deixa aí, você vai chegar pra mim, ô, não, pô, eu falei, cara, deixou o comentário lá pra mim, você me ajudou, entendeu? Então, me ajuda aí, coloca aí, deixa no comentário, me fala como é que você tá indo, valeu? Abração, fiquem com Deus, tchau, tchau.